Música Porto Alegre hoje tem um circuito de blocos de rua com 10 desfiles. Alguns blocos resistem há décadas, outros são muito recentes. O bloco Maria do Bairro desfila desde 2007 e é atualmente o mais lembrado quando o assunto é carnaval popular em Porto Alegre. Juntando mais de 10 mil pessoas pelas ruas da Cidade Baixa. O bloco começou na verdade em 2007 com 40, 50 pessoas, foliões, que era a nossa vontade de fazer um bloco de carnaval e aproveitar o verão em Porto Alegre que não existia nada para ser feito. A partir daí começou toda essa história de construção. É um bloco totalmente democrático. A gente até hoje é o sétimo ano. Não tem lei de incentivo, não tem nenhum financiamento. Alguns apoiadores nos ajudam a botar o bloco na rua. E na Sofia Veloso a gente faz aqui o AQS para mais ou menos 600, 700 pessoas. E na Sofia Veloso a gente está colocando um número de 10 mil, 15 mil pessoas. Isso é muito gratificante para nós que gostamos de carnaval de rua. E a partir, eu acho que do Maria do Bairro, surgiram outros blocos em Porto Alegre também. E a nossa ideia é que isso se propague. A rua é do povo. O carnaval é uma festa democrática, é uma festa popular. Por que não fazer? Então a gente teve muita dificuldade no decorrer dos anos de botar esse bloco na rua. E é importante que não só o Bloco Maria do Bairro, mas todos os blocos que tem hoje em Porto Alegre sejam ativos e participem e exijam esse espaço. Porque esse espaço não pode ficar para trás. A gente não pode ficar dependendo da prefeitura ou de qualquer financiamento privado. A rua é aberta. Basta um pouco de organização e a gente levar esse bloco para a rua. Que as coisas acontecem naturalmente. Sem apoio financeiro, a coisa funciona na base do entusiasmo mesmo. Como dessa figura, o cineasta Zeca Brito, responsável pela animação à frente da banda e pela composição do samba enredo, que a cada ano tem um tema inédito. Para isso, sempre vale um aquece para o pessoal pegar bem o samba. Como esse evento que visitamos, onde quem não era estátua não ficou parado. E nas ruas da cidade não é diferente. Porém, com muito, muito, muito mais gente. Tem muita gente que fica em Porto Alegre e pede por isso, né? Pede por essa diversão, por essa festa democrática, espontânea, né? Ninguém paga nada. Tu chega lá com a tua fantasia, tu chega lá com a tua vontade de brincar de carnaval. E a gente está tentando resgatar esse carnaval de rua de antigamente. Porque há mais de 20 anos, Porto Alegre ficou sem isso. O carnaval de rua está vivo e ele vai continuar muito vivo daqui para frente. E o Bloco Maria do Bairro segue impulsionando novos foliões. Alguns como o Eger, vizinho do Bloco, que se deixou contagiar e hoje já é figura carimbada nos desfiles. Esse é o grande espírito. O conceito do Bloco Maria do Bairro era resgatar aquele canal de rua, aquele carnaval de marchinha. E é isso que a gente traz. E a gente pede que as pessoas, com a família, com as crianças, venham brincar. Esse é o maior espírito do Bloco Maria do Bairro. E esse talvez seja o grande sucesso do Bloco Maria do Bairro. Que é essa brincadeira, resgatar os carnavais antigos de salão, antigos do interior, que se perdeu no longo do tempo. E esse talvez seja o grande sucesso do Bloco Maria do Bairro.